Amigo Chico, se a verdade quando a gente ama, não vai embora É triste, sabe que não vou, mas abraçar seu corpo Vou lhe apaixonar, e vem se hostil tão lindo Não vou mais beijar Tenho medo, logo em você, já me confiou O ciúme que eu sinto é imenso, não vou mais beijar Se você, eu a vou viajar, eu ficarei louco Devolva a passagem, meu bem, fique em Curupá Se você, eu a vou viajar, eu ficarei louco Devolva a passagem, meu bem, por favor não vá Vamos nessa cinco tiros aqui, viu, meu parceiro Chico Um abraço para todas as galeras que estão com a gente E quando a noite desceu O poeta escreveu Uma história de amor Minha, a grandeza do amor Rodaça especial E o poema de amor A luz dojaneira, o romar sem me ganhou e da menção Na cidade um coração Hoje o muro é meu especial E voem ao Jambon Voem ao Jambon Jambon